E todo esse conforto aqui é pra receber você, quando trouxe a sua máquina pra assistência técnica na Advance ABC. Aliás, hoje é uma inauguração, né? Estamos conhecendo a loja nova. O Felipe veio pra inauguração. Onde é que você andou? Você tá com sua camiseta desse jeito? Vai dançando. Você gosta de mexer no microcomputador, Felipe? Ai, qual é a criança que não gosta dessas crianças, sabe mais do que nós, né? Com certeza. Hoje em dia é necessário. É necessário, claro. Cada um tem que ter um micro na sua casa. Agora, mais uma vez, quero dizer que vocês estão de parabéns pra essa inauguração. Essa sala aqui é a recepção pra você que vai trazer a sua máquina pra conselho, pra assistência técnica. O Josué é o responsável pela assistência técnica da Advance ABC. Isso. É isso, Josué. E nós estamos inaugurando esse novo ambiente pros clientes que chegam confortavelmente. Vai dar entrada pela nossa recepcionista. A Karina. A Karina. Depois ela vai passar pra dentro, nós vamos passar o problema pro técnico. E os técnicos vão fazer uma avaliação rápida, porque a gente entende que quando a pessoa tem um computador, tem que ser rápido na assistência técnica. Vamos entrar pra você conhecer. Olha, não vai reparando não porque eles estão inaugurando hoje. Então aqui é dia de festa, tá uma loucura total. Mas olha o espaço que grande, né? Pra fazer a manutenção dos equipamentos. Inclusive vocês são autorizados a HP. Autorizado a HP. Nós estamos com uma promoção. Qualquer HP pode, se estiver na garantia, pra trazer aqui na Advance, não vai ter ônus nenhum. Só vão cobrar a mão de obra. Às vezes nem a mão de obra, tá? Às vezes nem a mão de obra. Dependendo do serviço, é coisa rápida, não tem o porquê cobrar. Nós estamos fazendo uma inauguração pra brindar o ano 2000. Que maravilha! Brindar o ano 2000, brindar a Advance e brindar você, que durante o ano inteirinho veio a Advance ABC também. Aliás, eles estão aqui te esperando, né? A loja vai estar aberta na segunda-feira, dia 27, até quinta-feira, dia 30, das 9 da manhã até as 6 da tarde. Aqui no endereço novo, na Avenida Lucas Nogueira Garcês, 809, com estacionamento em São Bernardo. Qual o telefone? 4-5-2-3-3-4-4. Tem também em Osasco? 7-2-0-8-5-6-5-6. Ribeirão Preto e Bebedor. É a Advance ABC desejando a você feliz 2000. Vem correndo! Vem correndo!